Bolsonarista investigado por corrupção, o prefeito de Sorocaba é o herói fake do resgate de brasileiros de Israel, nesse conflito armado que a gente tá vendo se formar, meus queridos e minhas queridas, vamos lá. Durante o desembarque de um grupo de evangélicos resgatados em Israel pelo governo federal, uma mulher apareceu em um vídeo agradecendo ao prefeito de Sorocaba. Segundo ela, ele foi o único político a ouvir a voz dos resgatados. No entanto, o avião que resgatou o grupo de evangélicos que estavam fazendo turismo religioso foi fornecido pelo governo federal através da Força Aérea Brasileira, meus queridos e minhas queridas. É um sucesso, serão seis voos até domingo, dia 15, na maior repatriação da história do país. Somos o primeiro país a realizar esse tipo de operação na região, declarou o comandante da aeronáutica, o tenente brigadeiro Marcelo Damasceno, em coletiva. Nomeada Voltando em Paz, deverão ser resgatados cidadãos que vivem em Israel e na Palestina, bem como aqueles que vivem em países vizinhos, como a Jordânia e o Egito, meus queridos e minhas queridas. A prefeitura de Sorocaba está fazendo cortesia com chapéu alheio. Parece espontâneo, mas não é. Noticiário da mídia local financiado pela prefeitura exalta os esforços hercúleos do prefeito Rodrigo Maganhato, mais conhecido como Rodrigo Manga, como se os sorocabanos tivessem algum tipo de tratamento privilegiado nessa... Cris, vão bater 100 pessoas assistindo, gente? Muito obrigado pela audiência de vocês. Se puderem mandar mais superchats, agradeço muito. Mas a querida Elaine já fechou a nossa meta mínima. Precisávamos de mais membros no canal. Temos emojis e muita coisa bacana para vocês nos acompanharem. Não tem, evidentemente, nenhum. O que Manga alardeia como força-tarefa para salvar os 15 moderadores da cidade é principalmente um grupo do WhatsApp para agilizar os contatos com as autoridades de imigração. Evangélico e conhecedor da relação de fanatizados com Israel e com o governo de extrema-direita de Netanyahu, Manga pertence ao grupo Republicanos, partido da Igreja Universal, e será candidato à reeleição no pleito municipal de 2024, meus queridos e minhas queridas. Em fevereiro de 2021, ele foi convidado por Bolsonaro, a quem tem devoção, para um encontro no Palácio do Alvorada. Em maio do mesmo ano, o então presidente visitou a cidade. Durante a campanha para as eleições de 2022, Sorocaba foi um dos pontos centrais das famigeradas motossiatas, no meio da pandemia, né, queridos? Manga costuma postar mensagens de cunho religioso no seu Instagram. Em um episódio ocorrido na última semana, ele supostamente impediu um homem que queria morrer daquela forma. O momento foi compartilhado nas suas redes sociais, nas quais ele contou como fez para que o indivíduo desistisse disso após orar com ele. Ele é investigado pela Justiça e, em novembro de 2022, a Câmara de Sorocaba abriu três CPIs contra a sua gestão para investigar irregularidades em contratos nas áreas de saúde e educação. Alguns meses mais tarde, em maio de 2023, o Ministério Público acatou ao pedido e solicitou o bloqueio dos bens do prefeito, além do afastamento do secretário de Educação da cidade. A denúncia indica que a prefeitura gastou 26 milhões com kits de robótica. Investigações apontam superfaturamento nas compras, já que a prefeitura pagou mais que o dobro do preço por cada kit. O fabricante do produto chegou a vender o kit para outra empresa por R$ 360, já que a prefeitura de Sorocaba pagou R$ 740. Em novembro, o Ministério Público de São Paulo e o STF receberam os pedidos para investigá-lo, também por incentivar e participar de protestos golpistas que fecharam as estradas após o segundo turno das eleições. Manga confraternizou com manifestantes na rodovia Raposo Tavares e chegou a fazer fotos com alguns deles. Agradeceu o carinho e rezou com esse mesmo grupo. Em vídeo, inventou que os protestos daqueles fascistas aconteciam de forma ordeira, organizada, pacífica. Vim pessoalmente aqui acompanhar o que está acontecendo, meus queridos e minhas queridas. É isso aí. O bem-vindo também gravou um vídeo sobre o prefeito de Sorocaba e aproveitando que a gente trouxe a notícia sobre ele lá do DCM, vou mostrar o vídeo do bem-vindo também, a gente fecha a nossa live. Muito obrigado pelas 100 pessoas que nos acompanharam. É incrível, fantástico, extraordinário. O prefeito de Sorocaba, sem sombra de dúvida, o maior líder político do país, entrou para o noticiário mundial. E Sorocaba, terror do universo, espalhou sua fama por toda a galáxia. Como é que isso aconteceu? De forma muito simples. A partir da guerra contra o Hamas. Eu explico. Enquanto Israel se diverte, se distrai, destruindo por completo a população civil de Gaza, num exemplo fantástico de que aprendeu as lições do nazi-fascismo de Adolf Hitler, Netanyahu propôs a destruição completa de Hamas, mas junto com isso dos civis, das crianças, dos idosos, das pessoas todas, que não tem nada a ver com isso. Mas o importante para Israel é conquistar mais espaço, transformou Gaza num campo de concentração. Enquanto Israel está nesta situação, nós temos brasileirinhos, compatriotas, pessoas da nossa terra, que estão lá no conflito, tanto em Israel quanto em Gaza. Os que estão em Gaza não podem sair para nada, nem para fugir para o Brasil. Não há saída em Gaza. Gaza é menor que a cidade do Rio de Janeiro. Toda faixa de Gaza é menor que a cidade do Rio de Janeiro. Israel fechou todas as saídas. Não entra comida, não entra alimentos, não entra remédios, não entra medicamentos, não entra ajuda humanitária, não entra nada. Ainda cortou água, cortou luz. A população civil de Gaza é de 2 milhões de habitantes, com 40% de desempregados, 70% de pobres e miseráveis. É um grande campo de concentração. Parece que o governo Netanyahu aprendeu bem a lição com Hitler. Mas lá estão brasileiros que não podem sair. Como qualquer pessoa que está em Gaza nesse momento. Fica lá esperando ser destruído pelas bombas de Netanyahu. Mas enquanto isso acontece, há brasileiros em Israel que precisam ser repatriados. E o governo Lula imediatamente tomou providências, independente de qualquer coloração, de qualquer brasileiro. É cidadão brasileiro, merece respeito. Merece imediata atuação do governo brasileiro. Então disponibilizou aviões da FAB para trazer de volta brasileiros. Já vieram três aviões carregados de brasileiros, brasileirinhas, brasileirinhos. Todos felizes por estarem fugindo daquele terror da guerra. Um gesto do governo federal e da Força Aérea Brasileira. Obrigação do governo brasileiro de cuidar dos seus cidadãos em qualquer lugar do mundo. Sobretudo no Brasil. Quanto mais fora do Brasil. E no meio desta fuga, digamos assim, no meio desta evasão, desta extração... Boa informação, hein, Rogério? ... dos brasileiros em péssima situação em Israel, vem junto uma cidadã brasileira, claramente bolsonarista, não há dúvida disso. Para ser imbecil e burra deste jeito, só pode ser bolsonarista. Porque bolsonarista não é só ignorante. Ignorante todos nós somos. Há pedaços da vida, há situações que a gente desconhece. tem ignorância e a gente procura se informar. Não, para ser bolsonarista, tem que ser burro também. Ou burra. Não basta ser só ignorante. E eis que a moça desembarcou, enrolada, na bandeira do Brasil, a moda bolsonarista, que faz da nossa bandeira um abadá de trio elétrico. E agradeceu a Força Aérea Brasileira e agradeceu ao prefeito de Sorocaba. Ela só voltou de Israel graças ao prefeito de Sorocaba. Quer dizer, meus amigos, a imbecilidade tem nome e rosto. Quando se menos se espera, dali é que não sai nada mesmo. Foi extraída da guerra graças ao governo Lula, a ação do governo federal, não importa se é Lula ou Bolsonaro, é o governo federal do Brasil, mas ela agradece a prefeitura de Sorocaba. Por que ela agradeceu ao prefeito de Sorocaba? Qual é a relação dela com o prefeito de Sorocaba? Ela conseguiu chamar a atenção de toda a imprensa. Ela conseguiu o palanque. E o prefeito de Sorocaba deve estar felicíssimo. Nossa, que maravilha, hein? Ia passar quatro anos no ostracismo em Sorocaba, fazendo spa para emagrecer. E de repente, hein? Virou notícia internacional. O prefeito de Sorocaba foi que salvou a vida da brasileira lá em Israel. Isso vai ser motivo de muita especulação da imprensa. A essa altura deve ter jornalistas desembarcando em Sorocaba para entrevistar o prefeito e para saber qual a relação desta moça com o prefeito de Sorocaba. Por que ela resolveu agradecer e elogiar o prefeito de Sorocaba pela extração dela de Israel? Por que ela não agradeceu o governo federal? A FAB também. Agradeceu ao prefeito de Sorocaba e a FAB. O prefeito de Sorocaba comanda a FAB. É poderosíssimo. O que ela quis com isso? O emprego na prefeitura de Sorocaba? Dizia o prefeito de Sorocaba que ela gosta dele. Olha, eu gosto de você. Eu lembrei de você que é o prefeito de Sorocaba. Ela podia estender. Quero agradecer o prefeito de Sorocaba, Piracicaba, Valinhos, também Campinas. Todos os prefeitos que me ajudaram a tirar. Porque aí ela faz uma média legal com as prefeituras da região. São coisas inexplicáveis que só podem sair da cabeça de uma bolsonarista. Só pode sair de uma cabeça de camarão, digamos assim. Pagou mico. Virou notícia nacional. Ela e o grandioso prefeito de Sorocaba. Que moveu mundos e fundos para resgatar aresta brasileira. Não for a ele e ela estaria à mercê das bombas do Hamas, do terror árabe contra o pobre e inocente Estado de Israel que há 70 anos move uma guerra genocida contra o povo palestino. Mas isso é outra história. Veja, tem quem comente sobre isso. A minha história é com a noivinha de Sorocaba. Vamos chamá-la assim. Não sei se é casada. Não deve ser casada. Se fosse casada o marido bolsonarista calaria a boca. Como bom bolsonarista fala o macho e a mulher cala a boca. Então é a noivinha de Sorocaba. Vamos chamá-la assim. A noivinha de Sorocaba. Que coisa fantástica, né? E vive o prefeito de Sorocaba que não tem nem nome mas é um grande líder mundial hoje. O Banga. Ele vai se reunir com o Zelensky para tratar da paz na Ucrânia. Em seguida vai para Israel dar um puxão de orelha no Netanyahu e destruir o Hamas. Viva o prefeito de Sorocaba. Exposto ao ridículo nacional por uma ridícula bolsonarista. Uma cabeça de camarão. Enquanto isso a gente segue pregando a paz pregando a existência de dois estados Israel e a Palestina pregando o fim da guerra pregando o fim da morte de crianças e idosos e juntos pela democracia contra o fascismo contra o nazismo contra métodos não humanitários contra o terrorismo de Estado. Exatamente, Orlando. Ninguém solta a mão de ninguém. Nem do prefeito de Sorocaba. Um abraço. Meu grande amigo bem-vindo Siqueira, gente.